De criança, vai criança! Criando Juntas Episódio de hoje A Lenda do Pau Brasil Há muito tempo, na imensidão das terras da aldeia Terena, vivia um Tainara, uma bela indígena cujo brilho se igualava ao das estrelas, e seu marido, o Biratã, um guerreiro de força tão poderosa quanto a madeira das árvores mais robustas. O Biratã foi morto em uma batalha contra uma aldeia rival que ameaçava a paz de seu povo, sendo enterrado aos pés de uma árvore sagrada, a Ibirapetanga. Um dia, estranhos mercadores se aventuraram por aquelas terras desconhecidas, encontrando a grandiosa árvore. Decidiram derrubá-la, pois seu tronco era formado por madeira maciça e seria de grande utilidade em seus navios. O primeiro golpe de machado ecoou pela floresta, seguido por um grito agudo, e da ferida na árvore, jorrou uma ceiva vermelha como seme. Assustados, os intrusos fugiram, temendo o poder divino por trás daquela árvore, pois já haviam escutado histórias de magia sobre os povos daquela terra. O sábio pajé da tribo reuniu seu povo ao redor da árvore ferida para invocar a proteção dos deuses. Em meio ao ritual, Tupã, o grande deus do trovão, revelou ao pajé que aquela ceiva vermelha era o sangue de Biratã, jorrado com a dor da ferida em seu tronco. Tupã orientou a aldeia a proteger a árvore e a plantar, mas mudas em homenagem ao Biratã. Os terenas seguiram as orientações de Tupã, e a floresta se transformou em um santuário em honra, o Biratã. Anos se passaram, e a terra foi novamente invadida por exploradores estrangeiros, vindo do outro lado do oceano. Cobiçaram as árvores pela nobreza de sua madeira e pela tinta vermelha que brotava de seus troncos, pois sabiam que era utilizada no mercado europeu para tingir os tecidos. Colonizaram a terra e deram à árvore o nome de Pau Brasil, uma homenagem à cor vermelha como brasa de seu sangue. Mas, para a Osterena, ela sempre seria Ibirapitanga, testemunha sagrada da coragem de Biratã e do amor de Tainara, brilhando como uma estrela na escuridão da memória ancestral. Tchau! Tchau!